Vamos então dar início à sessão, então. Bem-vindos aos nossos participantes e aos nossos palestrantes que vão falar aqui connosco esta tarde. Esta palestra encontra-se inserida num conjunto de mais de 100 eventos que vão decorrer ao longo dos próximos dias neste festival que é o Mundo LX 2020. O Festival do Mundo é um festival coletivo para a transformação sustentável e ao longo desta semana e ao longo ainda dos próximos dois dias irão decorrer eventos tais como palestras, debates e várias projeções de filme e workshops. Tudo isto para podermos refletir um pouco e planear então uma sociedade mais sustentável. Hoje temos connosco a Fernanda, a Caterina, o Sinan, a Julia e o Ricardo que nos irão falar um pouco sobre a recuperação sustentável e empregos verdes pós-Covid-19. Desde já o nosso muito obrigado por estarem aqui presentes e passo então a palavra à Fernanda. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigada por estar conosco, para compartilhar conosco esta roda de conversa sobre um tema tão importante que é emprego, que é também o futuro das nossas gerações. Nós, como jovens, estamos aí herdando um mundo, ó, dez. E a gente teve um primeiro momento que a gente não ficou muito feliz, mas rapidamente a gente se articulou e hoje nós temos várias frentes interessantes para poder trazer diferentes olhares para esse tema tão importante. Então, essa roda vai ser facilitada por mim, que sou do Youth Climate Leaders. Nós somos uma organização que chegou agorinha em Portugal. Nós somos uma organização brasileira fundada por quatro mulheres. Hoje nós temos mais de 300 fellows de 20 países com a missão de desenvolver carreiras e também perspectivas e esperança na área de mudanças climáticas. A gente pode começar, talvez, Catarina, organizando uma pequena roda para a gente poder todo mundo se apresentar? Sim, concordo. Queres começar tu? Pode ser. Eu acho que, como uma startup, a gente começou como uma empresa social e a gente tem vários testes, assim, né, de várias formas de como apresentar o ICL, mas hoje nós somos uma organização que tem como missão formar, conectar e empoderar jovens para poderem começar a carreira em mudanças climáticas. Eu, pessoalmente, sou um exemplo disso. Eu tenho, na verdade, a minha formação é em hotelaria e em turismo. Eu tive uma carreira muito bem sucedida nisso e eu decidi me juntar ao ICL com a missão de que outras pessoas não precisassem passar pelo que eu passei. Se eu pudesse, assim, eu adoraria, quando eu comecei a minha carreira, ter tido a oportunidade de ter uma organização como o ICL, que pudesse mostrar caminhos, né? Eu acho que a área de sustentabilidade sempre foi uma área que parecia muito distante de conseguir viver dessa carreira. Acho que a ideia, né, de conseguir fazer uma carreira com propósito, quando eu era mais nova, me parecia uma coisa quase utópica, né? E eu acho que é muito potente ver que um prazo tão curto, ele virou de uma utopia para uma necessidade. Então, hoje, a nossa missão é poder estender a nossa rede para poder apresentar jovens a diferentes formas de poder trabalhar dentro disso. Até porque, na nossa visão, a formação climática, ela cabe em todas as profissões, né? Acho que todo mundo vai precisar, de alguma forma, se adaptar a essa realidade nova. Desde que você seja um médico, por exemplo, você vai precisar ter que pensar em como é que o impacto das mudanças climáticas vão atingir a saúde das pessoas. E, enfim, parte do governo nem se fale e acho que também o empresariado também, hoje, né, com essa ideia do ativismo empresarial também entrando em vigor, a gente consegue ver. E eu acho que todo mundo que está na pauta do clima consegue ver que, e acho que a pandemia também sela esse discurso com aquele laço de fita que a gente precisava para isso, né? Que, assim, essa transição, a gente não pode ter inimigos ou pessoas que a gente não goste de trabalhar, a gente vai precisar, realmente, de todo mundo junto. Então, a nossa missão, hoje, é oferecer cursos. A partir do momento que as pessoas entram no curso, elas fazem parte de uma rede, onde elas podem fazer trocas. A gente tem trocas super bonitas para poder estender as oportunidades de eventos que nós participamos, participar de delegações para conferências, quando isso voltar a ser possível. E também a sessão de oportunidades concretas. Hoje, o ICL tem um dos grandes projetos, que é o Dia do Profissional do Clima, que é um evento que nós vamos organizar agora, dia 24 de novembro, com a principal missão de celebrar a profissão. Que eu acho que a gente, a gente quer consolidar todo um dia esse evento. Seria possível apresentar um vídeo com essa, um pouco para mostrar o conceito do Dia do Profissional do Clima. É curtinho, tem um minuto. Que a gente pode usar, inclusive, para poder conversar um pouco sobre o tema. Eu vou... Pararã... Aqui... Share... Aqui... Um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu aumentar esta tela aqui. Um minutinho. Eu não consigo ouvir. Ah, perfeito. Conseguem ouvir? Eu não consigo ouvir. Também não. Eu sou eu. Deixa eu fazer a tentativa aqui. O Afonso também está a dizer que não se ouve. O vídeo não consegue sair ainda. Vocês conseguem ver, pelo menos, a primeira ideia do vídeo. Ok. Eu vou fazer o... Parada. Eu acho que essa, inclusive, é a fala que eu queria terminar. Ah... Aqui... Cadê? Pronto. O Cher já parou? Ou ele continua aparecendo? É, já está. Perfeito. Obrigada. Mas é isso. Eu acho que, assim, é uma ideia também de chamar todo mundo, né? Assim, a transição climática precisa de todos nós juntos. E eu quero, assim, humanizar. Acho que a nossa principal missão é humanizar, empoderar e trazer as pessoas e permitir que conversas como a que nós temos hoje possam acontecer e organizar mais projetos juntos com todos nós. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Se calhar posso ir a seguir. Então, o meu nome é Catarina Alves. Eu estou aqui a co-organizar. O Lidera está a co-organizar este evento com o Exclimate Leaders. O Lidera é uma comunidade que está, que ainda é novinha. Portanto, há um movimento que começou com um evento, onde participaram diferentes pessoas, diferentes backgrounds profissionais, porque é isto que, nesta transição climática, nós precisamos. Nós precisamos dos engenheiros, precisamos dos gestores, precisamos dos ativistas, precisamos dos governos, dos políticos, precisamos de toda a gente para estar em conjunto. Portanto, o que esta comunidade fez foi juntar pessoas diferentes da sociedade civil, diferentes backgrounds profissionais e académicos, como eu disse. Temos, então, desde os biólogos, temos até algumas pessoas conhecidas no mundo político e no mundo da televisão, empreendedores e pessoas que são ativas na sociedade civil já. Isso era importante para nós, porque achamos que esse é mesmo um papel, é levar para os nossos trabalhos, mas também levar para o nosso estilo de vida. E o objetivo da nossa comunidade é informar, capacitar e ativar, então, para a ação climática, é onde nós estamos mais virados. É provável que ainda não tenham, assim, muito a ouvir falar de nós, funcionamos mais neste momento internamente, mas queremos muito ir mais externos. Aquilo que ficamos por, acabámos por ficar mais conhecidos, foi por uma carta que nós fizemos em abril, depois do evento interno nosso, uma carta aberta que se chamava Recuperação Sustentável Pós-Covid. Onde nós falávamos que, ok, este é o tempo de, não é o tempo de, ok, não temos dinheiro, não podemos agora investir em transição climática, porque agora a conversa é o curto prazo e precisamos de dinheiro para agora, temos é que aproveitar este tempo para repensar, para reconstruir, para voltar atrás um bocadinho e para criar estratégias diferentes, para refletir, que é uma coisa que também fizemos muito na nossa vida pessoal neste tempo. Pronto, acabámos com essa carta, teve alguns milhares de assinantes, conhecemos o Ministro do Ambiente, tivemos alguma presença em alguns canais dos mídia, pronto, e agora costumamos fazer parte destas conversas e continuamos, e vamos, vão agora se calhar ouvir falar mais nós nos próximos tempos. A nível profissional, porque acho que também isto é sobre carreiras, portanto a nível pessoal eu trabalho agora numa B Corp, numa empresa que é com certificação B Corp, tem a ver com a área de certificação na área da sustentabilidade, também fiz Estão, também quis mudar a minha carreira um bocadinho, ou pelo menos tentar trabalhar naquilo que nem Estão, eu gosto de Estão, eu gosto daquilo que eu me profumei na licenciatura, mas de uma forma responsável, e fazer Estão de uma forma responsável, então depois fiz um mestrado em liderança para a sustentabilidade na Suécia, entretanto um curso em sustentabilidade financeira, não, finanças sustentáveis e economia circular, e portanto tenho muito trabalhado nesses temas, e portanto espero também que se os participantes daqui tiverem algumas perguntas em construir uma carreira nesta área, espero que também possa vir a ajudar. Pronto, se calhar Sinan, queres ir a seguir? Sim. Obrigado. Então eu sou Sinan, sou originalmente de Turquia, mas vivo em Lisboa há nove anos, portanto sou também português, faço parte de um coletivo que é o Climaxime, que é um coletivo pela Justiça Climática, e eu estou aqui a representar a campanha Empregos para o Clima, que é uma campanha que junta mais de 20 organizações, inclusive ONG, sindicatos, outros coletivos da sociedade civil, e basicamente é uma campanha de advocacia. O que eu queria dizer, são duas coisas que eu queria dizer na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer era sobre a transição, se está a acontecer uma transição energética. Eu acho que nós temos uma transição energética para um caos climático, esta transição está a acontecer, está bem feita, muito bem planeada, nós temos, se toda a gente fazer tudo o que disse que ia fazer, inclusive Trump fazer o que Obama disse que ia fazer, nós temos uma garantia absoluta de 3.5 graus Celsius de aquecimento. E depois chegou Bolsonaro e Trump e essas coisas todas. Segunda pergunta é se está a acontecer uma transição agora, em termos de emissões, também não está a acontecer, houve grandes debates sobre se Covid vai reduzir, Covid-19 ia reduzir as emissões, não sei o quê, nada disso está a acontecer, neste momento em Taiwan estão a vender bilhetes de avião, de voz, para lá de Nino 1. Há várias empresas em que os voos partem, dão uma volta e voltam para o mesmo sítio. São muito baratos, porque é assim que sobrevive o sistema em que nós estamos. Existem mecanismos químicos e físicos que não nos permitem parar, travar esta crise a partir de certo momento. E a mim me interessa pouco o travão depois de eu cair do abismo. Então nós temos muito pouco tempo para agir e o realismo climático diz-nos que nós temos que fazer coisas de outra forma. Então, Empregos para o Clima tem um plano social, que é, neste momento, o único plano compatível com a ciência climática, em que nós fizemos as contas, o que nós exigimos são empregos para cortar as emissões, portanto, nas energias renováveis, transportes públicos, edifícios, alimentação em todos os setores, que cortem as emissões. Estamos a exigir novos postos de trabalho para centenas de milhares de pessoas. Nós exigimos empregos públicos, dignos e de uma forma planificada para lidarmos com uma transição de uma forma justa. E com garantia, e isso é que é, o setor público é que é a garantia para quem, neste momento, trabalha nos setores podentes não perder emprego e ter direito à formação profissional para o novo trabalho em uma nova economia. Nós fizemos as contas. Em Portugal, 120 até 160 mil empregos podem cortar as emissões por 80% até 2030. Isto é que é o único plano, neste momento, que é realista do realismo climático, não do realismo político, porque o realismo político tem um surrealismo físico, na verdade. Há coisas que se pode fazer agora, muito concretamente, que não estão a ser feitas durante a Covid, mas há meio antes de Covid. Eu queria dar só dois exemplos. Houve uma altura de layoffs. Na altura de layoffs, as pessoas estavam em casa. Estas pessoas tiveram formação profissional para o próximo trabalho. Imaginámos-se na refineria de refinerias de Gal, ou centrais a carvão, na indústria podente. As pessoas não estavam a trabalhar. Receberam formação profissional? Não. Há centrais a gás, neste momento, a trabalhar em Portugal. Os trabalhadores recebem formação, neste momento, nas energias renováveis? Não estão a receber. Houve um grande debate sobre o encerramento antecipado das centrais a carvão em Portugal, porque a lógica foi que essas centrais já estavam paradas há vários meses. Ao longo destes meses, estes trabalhadores receberam formação para o próximo trabalho? Não. Aliás, sobre o encerramento, eles receberam a notícia que eu também recebi de comunicação social. Nem foram envolvidos. Portanto, a nossa primeira linha é o mercado, como conhecemos, os mecanismos do mercado não fazem bem às pessoas e não fazem bem ao clima. A nossa linha principal é preciso uma intervenção pública em um setor público que envolve a nível nacional, regional e local para garantir que haja uma transição. isso é o melhor exemplo que nós tivemos, na verdade, muito recentemente. Eu vou deixar aqui para depois falarmos um pouco mais. Nós temos um plano das medidas que devem ser atingidas durante a legislatura em que estamos para nós mantermos ou para nós pormos no caminho compatível com a ciência climática. Muito obrigada, Sinan. Júlia, você pode entrar e apresentar um pouco sobre você e o seu trabalho na EDP? Por favor. Posso? Olá. Olá a todos. Já estou aqui sozinha. Estou no escritório, por isso estava de máscara. Já estou sozinha e já posso tirar. Portanto, pronto. Temos aqui várias regras a cumprir. Peço desculpa por isso. Então, eu sou a Júlia. Eu trabalho na EDP, na área corporativa de sustentabilidade, portanto, na direção de sustentabilidade, mais especificamente na área de clima e ambiente. Neste momento, eu sou responsável pelos projetos corporativos de mobilidade, mobilidade elétrica, mobilidade sustentável, a parte corporativa, a coordenação das atividades no grupo, e também da parte dos projetos de economia circular. Pronto. E é basicamente aquilo que eu faço. Eu sou, acho que, mais velha do que muitos de vocês. Mas pronto, isso é o que é. E eu sou, originalmente, engenheira civil. Aliás, pronto, uma área um pouco diferente. E fui enverdando pela área da sustentabilidade, mais pela área social, até chegar aqui ao clima e ambiente. Portanto, o meu percurso é assim, bastante diverso. Eu considero que é uma forte mais-valia, porque aqui o desafio do clima não é só ambiente, é muito, é muito, muito, muito mais que isso, ok? Portanto, acho que nós, quando pensamos em empregos para o clima, não devemos focar-nos só nas emissões de CO2, existem muitas outras coisas que têm muito impacto, algumas delas o Sina referiu agora, nomeadamente impactos socioeconómicos nas comunidades e etc. Portanto, acho que isso é bastante relevante. Entretanto, pelo meu percurso profissional fui fazendo várias coisas, antes de vir trabalhar para a EDP eu trabalhei muitos anos na área académica, trabalhava, fiz investigação, dei aulas, fiz doutoramentos, etc., tudo nestas áreas afins e agora estou aqui na EDP e acho que considero que é um grande privilégio, embora isto possa ser também bastante controverso, mas eu acho que é um privilégio enorme nós podermos trabalhar em empresas que têm um papel muito importante nesta transição energética, porque acho que temos um grande desafio em mãos, e é importante que as empresas tenham pessoas que também querem fazer a diferença e portanto eu acho que é um privilégio poder estar num sítio onde se pode, se tem ferramentas para se fazer a diferença e não é assim, infelizmente em todo o lado. Fernanda, se quiseres que eu passe para algumas das outras questões que tu gostavas de colocar, eu posso passar? Caso contrário, passo-vos a palavra para o resto das apresentações. Eu acho que a gente podia passar a última palavra para se apresentar que é o Ricardo que vem falar então da Câmara Municipal de Lisboa, acho que para fechar um pouco do círculo, então eles têm a Catarina que tem enfim o movimento da sociedade civil que também está trabalhando na área de B Corporate tem o SINAH você na EDP eu, enfim como empresa social e agora para coroar nosso lacinho de fita agora Ricardo, por favor, faça a palavra. Antes de mais boa tarde a todos os presentes aos oradores aqui presentes e a todos os que estão a assistir a este webinar agradecer a presença de todos e a preocupação de todos com a questão da sustentabilidade e das alterações climáticas que deve ser uma preocupação a nível mundial efetivamente. Quando a Fernanda agora acabou de dizer que era o coroar eu até me senti lisonjeado longe de mim tal pretensão venho em representação da Câmara Municipal de Lisboa obviamente como a Catarina já falou numa organização com o tamanho da Câmara Municipal de Lisboa como é expectável tendo em conta a sua dimensão e a sua vertente pública mas também dirigida do ponto de vista político é natural que a nossa opinião seja mais ao nível pessoal do que tanto ao nível empresarial neste momento estou a trabalhar na Câmara Municipal de Lisboa já lá estou desde 2003 tenho feito um percurso com o qual bastante me agrada e me satisfaz tive dois anos na Câmara Municipal da Almada na área da comunicação a convite da atual presidente da Câmara Municipal da Almada entretanto regressei a Lisboa há três meses e neste momento encontro-me a trabalhar no departamento de relação com o município e com a participação participação essa que tem cada vez sido maior com os cidadãos e é uma preocupação não só a nível da governação do município de Lisboa mas também a nível nacional portanto cada vez mais se sente que esta necessidade de uma democracia participativa da parte dos cidadãos se torna cada vez mais permente ou seja deve haver aqui um equilíbrio cada vez maior entre aquilo que é a democracia representativa e a democracia participativa portanto nós efetivamente quatro em quatro anos vamos a votos e portanto os nossos elegemos quem nos representa não só no Parlamento como nas autarquias o Presidente da República mas acima de tudo cabe-nos a nós enquanto cidadãos não só a nível individual mas também ao nível do associativismo e cada vez mais notamos que os cidadãos se unem em torno de vontades muito comuns o que é bom e se verifica que cada vez há mais movimentos participativos dos cidadãos que querem integrar a vivência da sua própria cidade do seu próprio bairro da sua freguesia e nota-se que o aumento dessa participação é benéfica para todos nós a governação da Câmara Municipal de Lisboa tem sofrido várias alterações desde que eu lá estou o que é que eu vos posso dizer posso desde já só para integrar dizer que nota-se que os últimos 10 anos da Câmara Municipal de Lisboa têm demonstrado uma enorme preocupação não só com as alterações climáticas com a questão da sustentabilidade várias são as iniciativas que têm sido implementadas e medidas que têm sido implementadas pela Câmara Municipal de Lisboa no sentido de promover cada vez mais uma preocupação com a questão da sustentabilidade e com a questão da garantia de um melhor ambiente tudo isso faz parte de uma estratégia que tem vindo a ser desenhada e que posso-vos dizer pelo menos por exemplo que na última a última governação esta legislatura que está a correr na Câmara de Lisboa tem por exemplo pela primeira vez uma direção municipal virada para a parte do ambiente está mais denominada como ambiente estrutura verde climática ou seja há uma preocupação cada vez mais com as questões ambientais depois poderei falar de muitas outras muitas outras iniciativas tudo isto teve um culminar também em 2018 como espero que saibam mas posso poder já acrescentar em 2018 a Câmara Municipal de Lisboa foi anunciada como capital verde europeia em 2020 portanto é este ano que decorre a capital verde europeia há um compromisso que está neste momento já assumido com mais de 200 empresas entre elas a EDP da nossa Júlia que aqui está portanto que assumiu um compromisso com a capital verde europeia são muitas empresas são muitas as medidas que foram os compromissos que são assumidos são assumidos num período que vai de 2020 a 2030 portanto o compromisso da capital verde europeia é um compromisso que vai além das alterações climáticas num período de 10 anos isto faz parte também de um pacto que já foi assinado com a governação do Dr. Fernando Medina que é o pacto dos autarcas também para o clima e energia da União Europeia portanto Lisboa também assinou esse compromisso temos também o plano de ação para as energias sustentáveis e o clima que é um plano que também já está a ser implementado com metas que foram assumidas até 2030 e até 2050 portanto neste momento estão vários planos de ação a ser colocados em prática e bastante estudados para que possamos cada vez mais aumentar o número de medidas que promovam não só os empregos os empregos verdes mas também cada vez mais uma recuperação sustentável do nosso meio ambiente e das nossas sociedades Perfeito Talvez Ricardo obrigada pela sua apresentação eu acho que a gente pode talvez aproveitar para perguntar de uma forma geral uma percepção mas eu acho que você talvez seja a pessoa mais interessada mais porque você mencionou o plano de ação pandemia ajudou piorou acelerou qual é a sua visão assim desses planos de ação como é que a pandemia impactou para vocês A questão a questão da pandemia do Covid-19 veio surgir nas nossas vidas de uma forma tão imediata que obrigou-nos a repensar muitas das medidas que estavam preparadas para serem implementadas algumas delas estavam a ser pensadas a longo prazo e rapidamente tiveram que passar do longo prazo para o curto prazo portanto algumas das medidas na área do trabalho são as mais neste momento as que sofreram grandes alterações podemos rapidamente imaginar toda a questão do teletrabalho que reduz vastamente o número de deslocações casa-trabalho trabalho-casa e ao nível das emissões de CO2 isso traz mudanças drásticas nas sociedades com que nós estávamos habituados a viver portanto todos verificámos nos meses de março e abril as alterações que foram causadas com a implementação de medidas desse tipo posso-vos dizer que neste momento a Câmara Municipal de Lisboa está a avançar com um plano imediato de preparação de inclusão do teletrabalho nos contratos nas atendas dos contratos de trabalho funcionários portanto estamos neste momento a estudar faço parte de uma equipa que está a fazer um levantamento exaustivo das condições necessárias para a implementação do teletrabalho como regime de trabalho contínuo e permanente e não como uma prática que foi neste momento implementada de forma imediata como que é obrigatória pelo confinamento que nos foi imposto tudo isso são práticas que tiveram que ser repensadas aquelas medidas que estavam pensadas para serem implementadas por exemplo no segundo semestre do ano de 2020 algumas delas foram postas em causa não vou dizer que não é uma realidade não só aqui em Lisboa posso falar inclusivamente mais por Almada que era onde eu estava no início deste ano nós tínhamos uma série de iniciativas pensadas e devidamente orçamentadas que habimentadas para serem implementadas ao longo do ano coisas que tiveram que ser repensadas rapidamente no mês de março porque o mundo mudou e portanto coube-nos a nós enquanto enquanto atuantes desta nova forma de estar repensar o que é que poderíamos fazer e como compreenderão a nível financeiro os constrangimentos mesmo nas autarquias foram grandes portanto não só no privado se sentem essas necessidades nos organismos públicos também se sentem os orçamentos são cada vez mais chamemos-lhe confinados a determinados fins e com esta obrigação que nos surgiu foi necessário fazer uma readaptação dos meios financeiros e alocar certas verbas que não estavam destinadas à prevenção da Covid-19 e tivemos que nos adaptar isso obviamente não podemos mentir é verdade que houve a necessidade de algumas das medidas pensadas para o segundo semestre terem que ser retiradas e as verbas serem alocadas a esta pandemia isto trouxe-nos uma nova forma de pensar não só a nível das autarquias locais a nível a nível governamental mas vamos lá ver o mundo o mundo não parou e o mundo continuou a ter a sua vivência ainda hoje nós fomos fomos alertados com mais uma notícia que o mês de setembro foi considerado o mês mais quente dos últimos 200 anos ou seja desde 1800 não tínhamos um mês tão quente como o mês de setembro que tivemos portanto isto são alertas que todos nós enquanto cidadãos mas obviamente preocupa-nos a nível político se as medidas não forem pensadas para um curto prazo e um curto prazo estamos a dizer já nos próximos meses e nos próximos anos obviamente perfeito vamos tentar de repente fazer uma rodada Catarina o que você acha de a gente pincelar o que você gostaria de propor acho que faz sentido se calhar posso também tendo em conta a carta que nós escrevemos e a carta que alguns membros da comunidade escreveram e mais uma vez esta é a minha opinião tudo o que eu for dizer aqui a comunidade tem pessoas com opiniões muito diferentes porque há duas visões quando se fala em transição climática há uma visão mais capitalista e há uma visão depois mais não capitalista e portanto nós temos essas diferentes pessoas na comunidade e portanto esta acaba por ser sempre uma opinião individual em relação àquilo que nós escrevemos na carta e aquilo que nós discutimos antes de alguns membros da comunidade começarem a escrever a carta foi isto tanto pode ser o momento perfeito como eu disse para criarmos algo novo ou então para retrocedermos naquilo que nós já tínhamos feito e aquilo que eu acho que está a acontecer neste momento é tudo o que é operacional vê-se um recuamento eu vejo isso na minha empresa eu vejo isso se calhar numa Lisboa o Capital Verde tinha se calhar imensas iniciativas e que acabou por morrer um bocadinho nós em Janeiro tínhamos Lisboa cheia de publicidade relacionada com isso e imensas coisas iam acontecer e morreu portanto eu acho que a nível operacional as coisas se calhar pelo menos empresas mais pequenas empresas grandes não sei se calhar a coisa a Julia poderá dizer que estão a retroceder mas acho que depois também há outras coisas que se calhar não estão tão a nível nu e que estão a acontecer e que vão mudar muito nos próximos anos eu fiz como eu disse recentemente o curso sobre Sustainable Finance que é um curso executivo do ISEG onde tive alguns colegas também da EDP e aquilo que eu percebi e que é mesmo verdade o ativismo é super necessário e foi o ativismo que trouxe estas conversas para a mesa porque no final de contas vivemos numa democracia portanto se o povo não quiser se nós queremos continuar a respeitar uma democracia aqui começa o problema o que é que nós fazemos até quando é que nós vamos e nas empresas isso também não é ou seja o consumidor acaba por fazer muito as regras e o que nós vimos com as regras com as greves em 2008 foi que o povo cria isto então aí sim nós começámos a ver a Europa e também a nível local e em termos de política nacional as coisas a mudar foi aí que nós deixámos se calhar de ver o PAN que é um partido político que estava muito focado nessa área e de repente já tínhamos até partidos de direito a falar sobre alterações climáticas portanto sem dúvida que isso trouxe um chique muito grande e eu vi isso nos meus amigos as pessoas que falavam comigo que agora toda a gente já começa a falar portanto isso foi super importante e o ativismo é super importante para pôr na mesa esses debates e acho que isso deu força se calhar até em termos de governos ou em termos de mais a nível europeu para começar com grandes coisas que até já podiam estar em pipeline até já podiam estar em pequenas agendas mas que ganharam força para vir cá para a frente e uma delas tem mesmo a ver com tudo o que tem a ver com sustainable finance que é basicamente se calhar isto não era isto para mim foi uma coisa que eu aprendi que eu não estava à espera de aprender que era as pessoas que trabalham no mundo financeiro têm uma responsabilidade enorme nesta transição porque o dinheiro que nós investimos hoje é aquilo que vai criar o futuro dos próximos anos dos próximos 20 anos dos próximos 40 anos é onde nós estamos a pôr o dinheiro agora e só nós só mudamos essa parte do que são as regras do mercado financeiro e com regulamentação lá está no sentido público porque as empresas voluntariamente não o vão fazer porque senão podem até a curto prazo perder competitividade portanto depois temos essa essa questão que é complicada ou seja precisamos de regulamentação e daí se calhar já estou aqui a adiantar-me um bocadinho sobre a minha opinião sobre a pergunta de quem é que é responsável de criar estes empregos vem muito da regulamentação portanto vem da parte pública mas se calhar antes de vir para a parte pública vem das pessoas e da sociedade civil a pedir obviamente essa mudança pronto portanto estou bastante entusiasmada claro que a pergunta é sempre é suficiente e é aquilo que o Luciano estava a dizer é suficiente é suficiente não sei não sei não sei não sei não sei se é suficiente mas acho que estamos a começar se é suficiente ou não não sei mas acho que este trabalho que está a ser feito com a taxonomy com o Green New Deal com outras coisas mais técnicas TCF pronto coisas mais relacionadas com finanças das empresas quando falarem de balanços falarem sobre o capital natural sobre o impacto que tiveram no capital natural quando falam em investimentos quando os bancos falam em investimentos analisarem o risco tendo em conta os riscos também pelas consequências de alterações climáticas ou seja temos um hotel ao pé do mar o nível do mar vai aumentar uma seguradora vai querer fazer um seguro para aquele hotel vai querer correr o risco de muito facilmente daqui a alguns anos aquele hotel ser inundado portanto em termos de gestão de risco isso é necessário para os bancos e para as empresas e para as instituições financeiras mas depois também por uma questão de responsabilidade de pôr isso no risco e de dar um benefício àqueles que são investimentos nos eventos pronto isto é só assim uma coisa muito geral mas precisamos mesmo de que isto seja um momento de alavancagem eu acho que em alguns itens está a ser noutros nem tanto e só precisamos de continuar a fazer barulho basicamente Sina ou a Júlia ou a Ricardo não sei se ou o Ricardo se você quer dizer alguma coisa eu posso pegar como falaste imenso sobre finanças sustentáveis e como falaste sobre as empresas acho que acho que é oportuno é assim eu acho sinceramente que nós as empresas que estão no fundo a planear e a desenhar as suas estratégias para a promoção das energias renováveis como é o caso da EDP que tem transitado todo o seu portfólio para energias renováveis e tem feito um forte investimento nisso é claro que continuamos a ter energias não renováveis como toda a gente sabe mas a verdade é que esse investimento tem sido feito tem notado e tem sentido exatamente um ganhar de força de todos os temas da sustentabilidade por parte dos nossos investidores um bocadinho também para as pessoas que estão aqui que não trabalham nesta área e perceberem um pouco o que é que se faz numa direção de sustentabilidade de uma empresa como a EDP muito do nosso trabalho está a responder aos nossos haters aos nossos investidores sobre o que é que nós estamos a fazer ok e a verdade é que se nós aqui há uns anos tínhamos 5% dos nossos investidores que eram investidores ESG que são estes investidores socialmente responsáveis são investidores que se preocupam com outras questões nomeadamente de responsabilidade social responsabilidade ambiental de ética de direitos humanos etc para além das questões financeiras neste momento nós temos cerca de 20% dos nossos investidores que se preocupam com estas questões o que significa que nós temos vindo a ver um crescente ao nível daquilo que são os investidores que se preocupam com questões de sustentabilidade e portanto um investimento crescente nesta área da sustentabilidade portanto eles no fundo só vão investir em nós se nós tivermos estas estratégias se nós dermos estas respostas se efetivamente tivermos planos de ação definidos para tratar destes temas nomeadamente os temas da redução das emissões que são o tema da ordem do dia é claro que com esta questão do Covid houve muita coisa que houve muita coisa que pôde ter sido posta em causa mas a verdade é que isto existem vários gráficos se quiserem depois até posso partilhar convosco mais tarde ou num outro momento como quiserem estou disponível para isso existem vários gráficos e estudos nos têm mostrado que isso não tem acontecido ou seja desde que houve lockdowns por toda a Europa em março o investimento socialmente responsável tem aumentado não tem diminuído o que significa que existe continuar a existir uma consciência crescente de que estes temas climáticos são temas determinantes no nosso futuro e que não é por termos tido uma pandemia de Covid Covid-19 que este problema deixou de existir e isto era um grande risco é verdade que era um grande risco que as empresas principalmente as empresas que estão a suportar toda a sua estratégia em uma transição para a descarbonização que sofrem se isto tudo entretanto o investimento fosse canalizado todo para outras áreas e isto ficasse posto em causa era um grande risco que as empresas sofriam e que tinham que a cautelar mas a verdade é que isso não se tem não se tem verificado e nós estamos a crer que isso não se verifica e as nossas equipas aquilo que nós temos verificado é que na verdade isso não tem acontecido porque o Covid esta situação de pandemia esta situação pandémica esta crise pandémica que nós vivemos vem pôr a descoberto que aqueles eventos extremos que agora eram climáticos que eram umas cheias que aconteciam de vez em quando etc eles acontecem e têm impactos reais sobre a nossa vida e mudou a nossa vida de um dia para o outro tal e qual como aconteceu com uma situação que era mais do que falada há anos e anos que os World Risks Report da vida nos põem as doenças infecciosas como top dos riscos nós sabíamos que eles estavam para vir mas na realidade elas não faziam parte da nossa vida por isso eram algo distante e acho que isso veio pôr na ordem do dia muitas das coisas que nós consideramos que são extremas e que na verdade elas podem acontecer e as empresas têm que lidar com elas e os investidores também por outro lado acho que há uma coisa que é muito importante passar a mensagem e é um trabalho que várias empresas têm feito a EDP tem tentado estar bastante a par dessa discussão e passar essa mensagem e muitas outras empresas também e é uma das coisas que a vossa carta Catarina também também mencionava e muito bem eu tive o prazer de assinar que no fundo isto é uma pescadinha de rabo na boca ou seja nós agora temos um problema temos um problema climático este problema climático leva a um conjunto de alterações essas alterações são alterações ambientais quando nós mudamos o nosso ecossistema significa os nossos ecossistemas significa que nós promovemos mudanças na nossa biodiversidade se isso acontecer significa que outros vírus e outras doenças novas vão aparecer portanto significa que se nós não lidarmos com este grande tubarão os outros peixinhos como esta pandemia vão continuar a aparecer portanto a verdade é que eu acho que todas estas razões fazem com que a pandemia tenha efetivamente colocado alguns travões e eu não vou negar em algumas áreas como o Ricardo já referiu e como a Catarina também referiu mas a verdade é que eu acho que a grande consciência dos grandes investidores das grandes empresas que já tinham estratégias para isto não parece sinceramente que isso tenha ficado afetado agora que claro que se nós falarmos do teletrabalho se falarmos de promoção para a mobilidade sustentável como por exemplo a DP assinou também um pacto para a mobilidade sustentável com a Câmara Municipal de Lisboa nós tínhamos um conjunto de medidas enormes para, sei lá promoção do transporte coletivo promoção de modos ativos modos de mobilidade partilhada etc é claro que essas coisas ficam pouco com a resposta em causa porque ficaram um bocadinho paradas não quer dizer que agora não se estejam a retomar mas é verdade que elas tiveram que sofreram algum slowdown mas acho que a consciência que é aquilo que é mais importante não parece que efetivamente isso tenha sido tenha sido afetado e nós vemos até nas políticas europeias a Catarina já falou um bocadinho sobre o Green Deal o European Green Deal a verdade é que quer dizer ele saiu e existem targets para a neutralidade carbónica em 2050 e eu acho que uma coisa que também é importante nós vermos e dizemos todos é se isto tudo se nós cumpríssemos tudo aquilo que o Sinan disse ainda há pouco se nós cumpríssemos tudo aquilo que nos comprometemos quando chegássemos a 2050 nós não estávamos num grau e meio nós estávamos abaixo o que significa que nós ainda tínhamos que compensar de alguma forma ainda tínhamos que ir plantar árvores não sei para onde para compensar porque ainda nos falta ok mesmo se estivéssemos a cumprir tudo e não estamos e acho que isso é uma coisa que os investidores cada vez mais estão alerta e portanto acho que essa consciência efetivamente não foi muito abalada para ser muito sincera assim embaixo muito bom saber dessa 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 visão que eu senão você gostaria de acrescentar alguma coisa? só uma só uma coisa que talvez para depois acrescentar a tua resposta Sinan portanto depois tens esta esta coisa de responder às duas perguntas temos aqui algumas perguntas no chat deixa-me só ler aqui estou a perguntar o que é o emprego verde e porque é que é necessário perguntam também como é que nós olhamos para o plano económico traçado para Portugal e a respectiva bazuca prometida portanto se quiseres pegar na tua resposta em algumas destas questões podes também fazê-la ainda temos pronto e depois vemos a outra pergunta que temos também perfeito eu acho que só para trazer um pouco da visão no ICL a gente cresceu bastante esse ano eu acho que não tivemos menos trabalho muito pelo contrário a gente teve que fazer várias mudanças mas gente tem muito trabalho queria dizer para vocês que tem muita coisa para você então eu acho que talvez a gente mudou prioridades a gente acelerou várias coisas a gente teve que o mundo o plano que nós tínhamos no começo do ano para o que nós temos agora são outros mas a gente contratou a equipe a gente está abrindo a nossa sede em Portugal nós praticamente dobramos o número de pessoas que fazem parte da nossa rede hoje com a iniciativa do dia do profissional do clima e eu acho que a pandemia só validou algumas necessidades que nós tínhamos e de que os valores que nós temos da nossa missão de formar pessoas para essa transição é mais importante do que nunca porque eu acho que quando a gente olha as perspectivas de trabalho nesses empregos verdes até para responder a pergunta emprego verde foi um termo que foi começado a ser cunhado pela ONU com a ideia de trazer pessoas que trabalham para esse mundo sustentável muito focado em gestão de terras então agricultura enfim energias renováveis mas a gente percebeu logo que esse é um termo que é enfim a gente eu sinto que todo o time do clima se apropriou desse tema para tentar chegar o conceito ir mais longe e a minha visão é que todo mundo que esteja com trabalhos direcionados para essa transição para o mundo preparar tanto para adaptar o mundo hoje quanto para que a gente descarbonize a nossa economia fazem parte desse ponto então aí eu assino muito como a Catarina falou na carta tem todo mundo na nossa rede também de chefe eu no turismo todos nós podemos de alguma forma colaborar para isso talvez agora rodinha para se não por favor palavra sua o que eu tenho para acrescentar é que nós descobrimos com Covid duas coisas primeiro é que há dinheiro público muito ou seja em Portugal nós temos aquele lembrete permanente do novo banco mas agora com o TAP mas acima disto em cima disto a União Europeia disse afinal a disciplina do orçamento coisa do déficit nós podemos nós podemos suspender isso em três dias basicamente então de repente tudo é possível portanto isto é a primeira linha que era uma linha antes era uma travão não é possível não há dinheiro essas coisas todas com Covid mais uma vez chegou um lembrete segunda coisa importante a capacidade de regular a economia e a sociedade inteira aliás hoje nós estamos a falar tipo é incrível a maneira em que nós discutimos estas coisas é muito divertido porque nós ao mesmo tempo que alguém chega e diz eu quero mobilizar toda a polícia GNR para controlar que toda a gente tem uma aplicação para eu monitorizar as pessoas mas este mesmo estado não tem condições para fiscalizar portanto nós vemos muito claramente as prioridades e tratar a crise como crise isso foi uma carta que a Greta Thunberg escreveu muito recentemente o processo do Covid mostrou como é que antes os governos não estavam a tratar a crise climática como uma crise aliás nós isso vemos muito claramente porque isso é depois de 26 anos não há cimeira do clima este ano a razão pela qual isso não existe porque ninguém está a preparar não é porque as pessoas não podem ir lá não sei o que eles fazem outras cimeiras todo o processo da Comissão Europeia continua por exemplo há muitos processos que estão a continuar mas COP cimeira em Glasgow este ano não vai acontecer isso é que defina mais ou menos a prioridade política nos governos eu queria só pôr assim um lado mais digamos ativista ou da sociedade civil sobre o impacto do Covid não necessariamente diretamente nas emissões mas de certa forma nas perspectivas ligadas ao assunto sim Catarina você gostaria de falar sobre a pergunta que eles fizeram acho que foi o Afonso que mencionou sobre o plano econômico traçado para Portugal e respectiva para a Azuca prometida pode ser eu por acaso li li o documento quase na totalidade não na totalidade é assim eu acho que é difícil em termos de clima é difícil dizer o que eu li foi o documento estratégico do António que é uma visão ok e portanto uma visão é uma visão não explica não explica assim como é que vai fazer não se explica quanto é qual o dinheiro que vai ser alocado para XYZ fala sobretudo muito no geral portanto a minha visão sobre esse documento em específico e só sobre esse documento porque não tenho estado assim tão atenta a outras coisas é que não diz assim nada de novo ou seja não me pareceu da estratégia que se falaram em relação a alterações climáticas que alguma coisa tivesse sido mudada com esta bazuca pronto e essa é a minha opinião muito específica para esse tema foi só dito aquilo que já se tinha dito antes e pronto não houve assim grande acrescentimento não isso não existe desculpem o inglês às vezes mistura-se com o português mas sim é isso acho que o Ricardo gostaria de dar uma palavra o Ricardo pois claro tem que ser se me dão permissão gostava de referir-me em primeiro lugar à Júlia agradecer a forma como ela abordou a questão relativamente ao compromisso que as grandes empresas têm que ter nesta fase é muito importante efetivamente aquilo que a Júlia falou falou e bem ou seja as grandes empresas neste momento vão ser o ponto-chave da sustentação económica das nossas sociedades seja em Portugal seja nos restantes países europeus seja a nível mundial neste momento as economias vão-se sustentar com as grandes empresas se nós não se nós não as conseguirmos sustentar e se não conseguirmos que elas consigam garantir os postos de trabalho que têm neste momento aí sim podemos ter um agravar de crise muito muito grande essa preocupação traz-nos outras consequências ou seja quando a Catarina há pouco falou relativamente à necessidade de legislar para que a implementação de princípios ou de cartas de compromisso no que é o trabalho destas empresas na área da sustentabilidade e face às alterações climáticas obviamente a empresa A não pode implementar medidas sem que a empresa B também não tenha que ser obrigada a fazê-lo porque caso contrário estamos a começamos a desregulamentar o mercado e aí obviamente as consequências poderão ser francamente graves para este tipo de empresas quando o Sina falou relativamente à questão do Covid ter vindo mostrar-nos que afinal há dinheiro Sina a verdade é que isso acontece no nosso dia a dia vamos lá ver o dinheiro existe nós fazemos isso no nosso dia a dia nós temos o nosso orçamento e temos o nosso orçamento familiar destinado a um fim até podemos estar com o nosso orçamento ali no limiar e dizemos ao nosso filho eu tenho uma filha com 16 anos e ela todos os dias ok podes me dar dinheiro para aquilo podes me dar dinheiro e a gente às vezes diz oh filha mas para isso nós não temos mas o que é certo é que se ela ao final da tarde não aparecer que a perna partida que remédio tenho se não ir rapidamente com ela e vai aparecer dinheiro irmos ao hospital para fazermos a consulta para encessarmos a perna para comprarmos umas moedas portanto o dinheiro o dinheiro existe o que está é destinado para determinados fins e nós obviamente quando nos surge uma situação completamente inédita para todos nós como esta rapidamente as grandes organizações mundiais e falo por exemplo da Comissão Europeia mal seria que a União Europeia não conseguisse arranjar dentro dos seus fundos económicos formas de financiar os vários países que estão a sofrer com esta questão obviamente quando nós falamos da preocupação que devemos ter todos nós com aquele plano de recuperação económica que ainda hoje foi apresentado em Bruxelas vamos lá ver todos nós sabemos que tudo o que são fundos europeus e fundos que são canalizados para um determinado fim carecem obviamente de uma grande fiscalização do ponto de vista dos nossos organismos a falta de fiscalização é que faz com que na realidade nós depois ficamos sempre na dúvida se os fundos estão a ser bem canalizados mal canalizados bem aplicados ou não isso tem acontecido efetivamente ao longo da nossa vida tem sido infelizmente uma recorrência na governação do nosso país já estamos muito escaldados chamemos-lhe assim falando português bem depressa todos nós nos sentimos bastante escaldados com a aplicação de fundos da união europeia desde que lá entrámos em 86 eu recordo-me de nós nos primeiros anos obviamente hoje e hoje já tenho 40 anos já passei aqui alguns alguns anos de vida e vi o que é que era o nosso Portugal dos anos 80 90 e nós efetivamente estamos muito mais evoluídos e canalizámos muitos fundos europeus para coisas boas a favor da nossa sociedade agora se me perguntarem todos os fundos foram bem canalizados não, não foram a realidade é essa e a falta e houve muita falta de fiscalização e nós temos essa grande questão que é os países latinos necessitam de uma grande um grande compromisso com a gestão dos fundos públicos não somos só nós se verificarmos a grande preocupação dos países nórdicos face aos países do sul é mesmo essa é ok vocês vão gerir fundos mas espero que saibam geri-los da melhor forma o nosso primeiro-ministro ainda hoje quando apresentou o plano em Bruxelas mostrou essa preocupação e essa vontade de efetivamente nos próximos 10 anos fazer um grande controle do que é que vai ser a aplicação desses fundos e o cumprimento deste plano que ainda obviamente como a Catarina disse e bem não tem medidas concretas tem apenas um plano estratégico de ação mas que ainda é de âmbito global ainda não tem nada em concreto agora todos nós vai nos vai nos preocupar se daqui a alguns anos falo nomeadamente nos próximos que há 2, 3 anos não verificarmos que as primeiras medidas estão efetivamente a ser implementadas e começamos a ver um aumento das preocupações ao nível da aplicação na sustentabilidade e nas questões climáticas queria também realçar uma questão quando falamos de emprego verde nós por exemplo nas organizações públicas nós temos uma enorme dificuldade no que é que é a contratação pública não é simples a criação de emprego nos organismos públicos é um processo que é muito mais moroso muito mais lento mas nós na Câmara e posso falar para a Câmara de Lisboa temos nos últimos 5 anos integrado cada vez mais empregos na área verde esta criação da direcção municipal virada para as questões da estrutura verde e alterações climáticas levou a que tivéssemos cada vez mais postos de trabalho na área da sustentabilidade ambiental engenheiros ambientais entraram muitos em 2018 e 2019 obviamente e em consequência de tudo o que estamos a viver agora 2020 é um ano de retrocesso e infelizmente esperemos que voltemos novamente a ganhar fogo e possamos levar novamente o 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 Ricardo posso interromper para que na tua resposta incorpores a resposta que perguntaram que a pergunta que puseram aqui sobre o que é empregos verdes acho que todos nós temos alguma perspectiva mas se calhar podes ser tu a responder a isso e também quais são as três áreas estratégicas prioritárias que as as suas organizações portanto neste caso a Câmara Municipal de Lisboa implementaram nos próximos anos ou implementarão nos próximos anos para empregos verdes ou sustentabilidade e quanto dinheiro vou investir e que resultado esperam portanto é uma pergunta ser um bocado longa mas que elaborar um período limitado de tempo vou vou tentar ser sucinto e e consegui estruturar aqui de forma organizada a resposta falando falando em empregos verdes era aquilo que eu estava a falar nós efetivamente começámos a aumentar essa preocupação a constituição de uma estrutura verde vem de uma preocupação já de 2014 2015 foi quando o vereador Ricardo Sáfronandes mostrou essa preocupação dentro da Câmara de Lisboa e foi criada esta direcção municipal com essa prioridade ou seja neste momento é gerida pelo engenheiro ambiente é um dos postos de trabalho que é ocupado por técnicos da área verde ou seja há uma maior preocupação ambiental mas temos outros postos de trabalho que também estão ligados à mesma área posso dizer por exemplo que ao nível da frota foi necessário os responsáveis da frota preocuparam-se desde logo em constituir frotas de veículos elétricos a Câmara de Lisboa neste momento tem dentro da sua frota grande parte dos veículos são elétricos tivemos um procedimento de aquisição cerca de 70 viaturas são viaturas elétricas são as viaturas que nós no dia a dia quando necessitamos de circular na cidade para nos tocar entre os vários organismos da Câmara utilizamos também foi assinado com a Emov já há alguns anos um contrato de car sharing portanto que partilha de viaturas elétricas do levantamento e de estacionamento noutras zonas da cidade portanto também aí a Câmara demonstrou uma preocupação com as questões viradas com a sustentabilidade muitas outras preocupações foram demonstradas por exemplo com as medidas de não circulação de viaturas com mais de 6 anos de idade em zonas do centro histórico da cidade por questões da garantia de um melhor ar nestas zonas da cidade principalmente no centro histórico agora quando nos perguntam quais é que são quais é que são os valores do orçamento que estão destinados do orçamento global da Câmara de Lisboa não poderia dizer o valor global porque não tenho conhecimento mas posso desde já adiantar em primeira mão que este ano por exemplo pela primeira vez vai ser apresentado um orçamento participativo verde pela Câmara Municipal de Lisboa o orçamento participativo é uma medida que a Câmara já tem desde 2007 em que os cidadãos são convidados a participar na apresentação de projetos a implementar com parte do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa e este ano essa fatia deverá ser na ordem dos 2,5 milhões de euros para a apresentação de projetos todos eles relacionados com as áreas da sustentabilidade ambiental da mobilidade da mobilidade elétrica das alterações climáticas a prevenção do ambiente planos de reciclagem de águas economia circular são várias áreas todas elas vocacionadas com estas preocupações da sustentabilidade e portanto neste momento está no gabinete do vereador essa proposta e ele já quando recebemos quando foi recebido o prémio da Capital Verde agora em setembro ele próprio apresentou esta iniciativa como sendo uma das prioridades a implementar a curto breve prazo portanto estamos a falar numa fatia de 2,5 milhões que é bastante relevante ainda na governação da Câmara Municipal Obrigada eu se calhar tenho uma pergunta para si Ricardo que é Lisboa a cidade de Lisboa é uma cidade muito particular porque a maior parte das pessoas que está como noutras capitais a maior parte das pessoas que estar na cidade diariamente não são pessoas que são da Câmara não são pessoas que são cidadãs ou que pertencem a essa Câmara e na minha opinião isso traz alguns desafios nomeadamente quando falamos em termos de mobilidade vemos muito em Lisboa haver mobilidade as próprias bicicletas portanto bicicletas elétricas bicicletas normais e mais transportes públicos também foi uma coisa que a Câmara Municipal apostou mas as pessoas que fazem Lisboa funcionar não vivem em Lisboa vivem nos subúrbios essas pessoas é que precisam dos transportes públicos essas pessoas é que precisam de soluções de mobilidade vocês na Câmara Municipal vêem isto como um desafio fazem colaborações com outras câmaras para resolver este tipo de problemas eu posso dar um exemplo concreto que é particular é meu mas eu vivo em Odivelas trabalho no Restelo eu demoro uma hora e meia a duas horas de transportes a chegar ao meu local de trabalho e se eu for de cabo eu demoro se não houver trânsito e a hora que eu vou normalmente não há eu demoro 10-15 minutos portanto quando falamos em realmente soluções de mobilidade e tenho a certeza que é esta crise acabou por fazer com que muitos dos vossos planos não acontecessem mas como é que vocês conseguem gerir isto tem diferentes existe uma cooperação entre câmaras existe as verbas que vocês têm se calhar são muito superiores aos outros municípios como é que isto pode ser gerido e como é que podemos criar uma solução que integre realmente as pessoas que são de Lisboa que não são só as da Câmara Municipal Lisboa mas que são de outros municípios também deixe-me só fazer-lhe uma pergunta Catarina já agora não fugindo da resposta mas só para ter a certeza a Catarina reside em Odivelas porque gosta de Odivelas ou porque não consegue residir em Lisboa não é particularmente porque gosta de Odivelas não Odivelas é uma ótima cidade não tem ver com isso a minha questão é nas mesmas condições que vive em Odivelas se tivesse a possibilidade de viver em Lisboa preferia viver em Lisboa com essas condições falo de condições por exemplo financeiras se conseguisse suportar e estar a viver em Lisboa e trabalhando no Restelo como trabalha se pudesse residir mais perto do seu local de trabalho dentro de Lisboa viveria na mesma em Odivelas ou então preferia residir dentro de Lisboa eu residiria em Lisboa provavelmente pronto a minha pergunta é nesse sentido ou seja nós fizemos um estudo aqui há dois anos e neste momento já está a ser implementado em que se verificou que grande parte das pessoas que residiam na área metropolitana de Lisboa residiam porque não tinham capacidade para suportar os custos de vida dentro da cidade de Lisboa ou seja o imobiliário cresceu obviamente como todos nós sabemos e isso este crescimento do imobiliário dentro da capital levou a que houvesse uma fuga enorme para além da que já existia antes obviamente mas houvesse uma fuga enorme de pessoas que residiam ainda dentro da cidade de Lisboa não no centro histórico mas nas principais freguesias adjacentes para fora da área para fora da cidade mas dentro da área metropolitana ou seja neste momento falamos de uma área metropolitana com 18 municípios que andam na ordem dos 2 milhões e meio de habitantes e em Lisboa nem 500 mil neste momento residem portanto o que é que isto provoca? Provoca efetivamente um caos no que é o trânsito pela dificuldade que é a rede de transportes muitas vezes conseguir suportar a necessidade de deslocar estas pessoas até aos seus postos de trabalho muitas delas efetivamente trabalham em Lisboa e isso depois acaba por se repercutir também o nosso dia a dia nós o que notamos em Lisboa é que cada vez mais deixamos de ter uma relação com o munícipe e passamos a ter uma relação com o cidadão cada vez mais temos cidadãos que se relacionam com a Câmara Municipal de Lisboa e não tanto só os munícipes que residem porque temos muita gente que vive o dia a dia da cidade mas porque trabalha porque se desloca para trazer os seus filhos e porque na realidade passa grande parte do seu dia na cidade de Lisboa o que é que isto nos traz? Traz-nos desafios obviamente e não vou dizer que não é verdade que é um grande desafio as questões da mobilidade dentro da cidade muito tem sido feito é verdade tem a alteração do paradigma da deslocação dentro da cidade de Lisboa se repararem o plano o plano de acessibilidade pedonal tem vindo a ser implementado e aumentado cada vez mais as vias de circulação não só de bicicletas o espaço pedonal o espaço público cada vez é maior para que haja uma capacidade das pessoas poderem circular cada vez mais a pé o novo o novo piso confortável tem sido colocado nas zonas estruturantes da cidade nomeadamente Avenida da República Campo Grande Avenida Fontes Pereira de Melo estamos a falar de um piso que é muito mais aceitável do ponto de vista da circulação pedonal dos cidadãos e tudo isso são preocupações que a Câmara tem vindo a avaliar e tem vindo a implementar medidas para cada vez mais permitir que os cidadãos se desloquem de outra forma que não nas suas próprias viaturas depois tivemos a incorporação da Carris a incorporação da Carris foi uma forma da Câmara Municipal de Lisboa também conseguir dar resposta às necessidades de mobilidade coletiva a Júlia a bocado falava dos compromissos um dos compromissos que a EDP assumiu na Lisboa Capital Verde foi mesmo a questão do fomento das viaturas partilhadas e dos transportes coletivos obviamente esta pandemia veio nos dizer precisamente o contrário se a gente queria que houvesse cada vez mais partilha das viaturas por vários elementos de uma organização ou de uma corporação obviamente as questões pandémicas fazem reduzir cada vez mais esse contacto entre as pessoas e as pessoas que tentam se afastar cada vez mais da partilha de transportes isto é um desafio enorme mas que posso-vos dizer que ao nível da área metropolitana nós temos uma AML que é uma autoridade que está bastante preocupada com as questões da circulação foi assinado o ano passado um protocolo entre as várias autarquias presentes na área metropolitana de Lisboa para a potenciação da rede da estrutura viária de transportes coletivos não só na área a norte do rio mas também a sul do rio Tejo portanto acreditamos que essa implementação dessa medida ao nível dos transportes coletivos venha obviamente facilitar cada vez mais o que é necessidade das pessoas circularem em transportes coletivos não necessitando de circular cada uma com a sua viatura particular Obrigada Ricardo então isso quer dizer que os municípios não cooperam nessa questão de criar essas redes de transportes públicos nomeadamente não é Carriz porque aí está não é Carriz é o Não Catarina a questão é os municípios cooperam dentro do que é a jurisdição da AML a AML é a autoridade da área metropolitana onde estão presentes todos os presidentes de câmara das 18 autarquias que fazem parte desta área metropolitana e foi assinado o ano passado com o presidente da AML o Humberto fez questão que isso fosse um princípio que fosse acordado isto é uma medida que foi assinada em dezembro que é o aumento da rede viária de transportes públicos coletivos entre os vários municípios porque obviamente grande parte deles fluem todos para o município de Lisboa e transportam grande parte da população para trabalhar dentro de Lisboa é no âmbito da AML que são assinados esses protocolos e aí há uma grande cooperação entre os municípios Obrigada Ricardo Perdão Vou só pedir um bocadinho já agora só para dizer outra coisa Obrigada No que a Catarina estava a dizer se pudesse morar em Lisboa também temos uma medida que está neste momento a ser implementada pelo atual vereador da habitação que é o programa de renda acessível ou seja a Câmara de Lisboa alargou a oferta de habitação e está neste momento a decorrer e vai iniciar na próxima segunda-feira um programa em que vão ser colocadas à disposição bolsas de habitação que foram recuperadas pela Câmara de Lisboa para que famílias da classe média possam concorrer e possam finalmente vir viver para a cidade de Lisboa não necessitando obviamente depois de se estar a deslocar ou a perder muito tempo na deslocação para os expostos de trabalho uma vez que já trabalham em Lisboa Portanto acho que é uma medida também bastante importante e que vai trazer uma redução ao nível dos dos da creio eu que da emissão de CO2 no que é a deslocação de cada um de nós Desculpe Fernanda Imagina é que na verdade a Júlia vai precisar sair eu não sei se você consegue fazer alguma fala final antes de nos deixar Júlia Olá então novamente então eu tive aqui a olhar para baixo porque enquanto isto só é o Covid não é? Enquanto vocês falavam eu tive a vos ouvir mas estava a receber mensagens da escola dos meus filhos parece que há uma crise eu tenho que ir buscar lá com o miúdo pronto e portanto isto agora com o Covid uma pessoa nunca sabe quando é que tem que ir buscar os filhos porque há sempre um caso não sei quando não sei onde enfim adiante eu acho que acho que nós cobrimos aqui muitos muitos temas e eu gostava só de um bocadinho ainda aquelas às últimas questões que tu tinhas partilhado Fernanda de quais é que são os principais desafios que nós vemos o que é que as pessoas que estão a querer em verdade por estas áreas podem dar prioridade eu se calhar o Sinan tem mais knowledge aí nessa área e eu ia-me focar naquilo que as empresas as empresas como a EDP estão neste momento a desenvolver e aquilo que podem ser as principais oportunidades em empresas como é o caso da EDP esta transição que estamos a viver é nova não é? Portanto existe toda uma área de inovação para a exploração de novas tecnologias e investimento em novas tecnologias todos os dias nós somos contactados por diferentes startups com ideias inovadoras sejam elas por baterias para os veículos elétricos que são portáteis ou storage ou outro tipo de soluções inovadoras para outras tecnologias hidrogênio solar etc e portanto eu diria que há toda uma área de novas tecnologias e de inovação que está a crescer com a promoção das energias renováveis que é claramente uma área em que as pessoas podem e devem investir não é? E é como vos digo nós todos os dias temos trabalhado com startups neste campo portanto há uma outra área que acho que é muito muito relevante que é a área da digitalização todo este processo de transição e nomeadamente agora com o Covid e com este novo normal que toda a gente fala não é? Que agora já não é novo é só um clichê que na verdade ele veio introduzir um conjunto de desafios na digitalização com o teletrabalho mas não só com o teletrabalho também com toda a sensorização de determinados processos robotização de coisas que antes eram feitas com trabalhadores etc que são o futuro e isso não vai desaparecer num pós-Covid ou pelo menos nós na EDP não estamos a ver que isso desapareça estamos até a investir bastante nisso portanto eu diria que toda esta área de digitalização é claramente também uma forte uma forte área de investimento portanto eu que se calhar deixava assim estes dois estas duas dois triggers antes de sair peço-vos desculpa por ter que sair antes mas realmente tenho aqui um imprevisto que tenho que ir resolver e eu gostava só de deixar a Fernanda e a Catarina creio eu e a Cássia eu tenho o meu contacto portanto fico disponível se alguém depois necessitar também de algum esclarecimento específico ou alguma outra informação que vocês queiram do nosso lado ou alguma facilitação que seja necessária e que esteja ao nosso alcance fico disponível está bem? para colaborar naquilo que vocês considerarem que é oportuno e peço mais uma vez desculpa de ter que sair está bem? Obrigada Obrigada Adeus Obrigada O resto de boa sessão a todos A gente também já está encaminhando também porque gente o tempo voou agora que eu percebi a gente estava falando sobre tantas coisas ótimas e acho que acontece muito quando a gente está falando sobre clima também então acho que a gente pode de repente começar a caminhar também para uma para um um pouco para o término que eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre a responsabilidade de cada um nessa missão complementando um pouco da Júlia falando assim ah, ela tem Catarina tem meu contato Júlia tem meu contato eu acho também assim que uma das coisas que a gente fala sobre o futuro é a necessidade de estar em rede acho que a gente está vendo que não vai ser possível a gente fazer essa transição a gente precisa dos ativistas fazendo o trabalho deles a gente precisa das câmaras municipais no parlamento fazendo o trabalho deles sociedade civil startups com todo tipo de tecnologia que tem à disposição aí a gente está falando desde startups como o SEO que organiza formas novas de formação capacitação e conexão com as pessoas mas é é um caminho com muito trabalho gente meu Deus quanta coisa para a gente fazer por aqui acho que tem todo mundo corrido com muita coisa para fazer eu acho que se alguém está pensando nossa o que fazer enfim puxa vem com a gente tem muita coisa para fazer a gente talvez possa falar sobre sobre a responsabilidade sobre os empregos verdes de repente Ricardo não sei se quer dar uma pitada assim para dar uma chacoalhada assim na gente para terminar a conversa então na realidade só então para terminar o que é que me apresenta dizer acho que já temos percorrido um caminho mas o o caminho ainda a percorrer é ainda muito mais longo do que é que já percorremos portanto há muito por fazer a realidade é essa os empregos verdes chamando-lhe empregos verdes obviamente serão obviamente acabam por ser uma preocupação e uma prioridade na governação dos próximos tempos portanto temos rapidamente que nos recentrar nesta realidade e vai ter que haver uma necessidade de implementar cada vez mais uma consciencialização de quem nos governa e eu referindo-me aqui mais propriamente ao que é os nossos organismos públicos cada vez mais verifica-se que as autarquias têm essa consciência ambiental e cada vez mais vamos tendo mais empregos verdes disponíveis o que é que eu posso dizer do ponto de vista de quem gostaria de enverdar por um emprego verde nos organismos públicos a partir do momento em que nós publicitamos tudo o que é a contratação pública dos organismos portanto nós todos os contratos públicos que lançamos a nível de contratação são todos eles publicitados as pessoas basta estarem atendidas à bolsa de emprego público aos sites das câmaras municipais todos eles são lançados de forma online podem visitar os sites e ver o que é que está a ser lançado e colocado à disposição das pessoas para se candidatarem convido a todos a fazerem essa visita preocuparem-se cada vez mais com esta área e avançarem sem medos para que possamos conseguir avançar então na obtenção de um mundo melhor é tudo aquilo que eu espero Fernando Perfeito você gostaria de dar uma pincelada se não ok sim eu acho que nós é um pouco o que a Júlia também disse que tem a ver sobre a sociedade como sociedade está a fazer umas decisões regularmente também verifica as decisões anteriores mas também está a fazer novas decisões agora sobre entre um colapso climático ou um planeta habitável basicamente e nós temos que mudar o assunto nós temos que redefinir o que é que é aceitável na sociedade em que nós vivemos o que é que é necessário na sociedade em que nós vivemos e por isso a minha linha da comunicação é mais um pouco mais diferente talvez que é o plano A sobre a transição energética já foi testada e falhou todas as instituições e todas as empresas nos últimos 20 anos falharam olimpicamente todas tudo falhou e nós temos que assumir isso como está enfrentar isso como está e deixar de pensar aquela lógica Hollywood de que um super-herói chega de algum sítio e vai nos salvar ou uma instituição ou um acordo alguém assinou um papel alguém foi lá a algum sítio divulgou um papel qualquer não é assim ninguém vai nos salvar ninguém está a nos salvar nem o vírus vai nos salvar esse debate tem que se mudar e é o que nós normalmente dizemos que é nós somos aqueles de quem estávamos à espera todas as pessoas devem envolver-se no processo inteiro social sobre o futuro desta sociedade portanto o que eu posso dizer assim para fechar é não aceitem precariedade nem planetária nem laboral não aceitem precariedade organizam-se a campanha empregas pelo clima tem mais que 20 organizações qualquer um deles é ótimo nós temos que organizar-nos e nós temos que pressionar em geral a sociedade e os decisores para as coisas melhorarem é isso que tenho para dizer obrigada se nem baixa assim a gente pelo amor de Deus acho que a coisa que a gente mais percebeu é que juntos a gente faz muita coisa entrem agora para uma rede comecem agora a se conectar com pessoas nisso se você não sabe por onde começar é porque tem vários caminhos muitos caminhos pela carta pelo espetáculo pelo empreendedorismo pelo governo sociedade civil fazendo porque sozinha é muito pesado todo dia eu acordo de manhã eu falo assim nossa não sei se vai ter século 22 sabe eu estou aqui pensando em maternidade ao mesmo tempo que eu falo nossa gente será que vai ter planeta o suficiente para a minha para a futura gerações é difícil então vão junto fazer isso sabe eu acho que os nossos empregos são ferramentas muito potentes para poder atuar pelo clima então façam juntos venham participar do dia do profissional do clima e vamos assim se a gente puder falar assim uma coisa para fazer hoje conectem com pessoas que vocês acham interessantes que falem sobre essa pauta do clima conversem com elas chamem elas para fazer o café virtual e assim comecem acho que essa acho que é a palavra final né porque na ação já é uma ação né acho que assim ficar parado já é alguma coisa né vamos fazer uma coisa melhor do que ficar parado vamos né entender melhor sobre o tema conhecer pessoas interessantes que estão fazendo isso porque assim assim que você começa a conhecer as pessoas na área do clima você vê muita gente legal assim cara muita gente legal que está precisando de mão que está precisando de ajuda e você pode ser remunerado você pode ter dignidade sabe isso não é mais uma questão moral acho que o clima né agora é uma questão de necessidade então venham para ajudar a gente pelo amor de Deus venham-se juntar a nós esqueça a minha fala para fechar a minha parte eu queria não sei se tenho tempo como é que só um minuto não sei talvez uma coisa muito rápida alguém pergunta o que é emprego verde não sei se ainda está aqui mas para mim emprego verde é tudo o que nos ajuda numa transição climática mas também em termos de economia circular e biodiversidade estes são os três pilares importantes e que nós precisamos trabalhar e é os três ao mesmo tempo e outra coisa que é se nós voltamos atrás a 2008 e a crise financeira que nós tivemos a crise financeira era uma coisa que era previsível dentro das pessoas que estavam a fazer a porcaria porque aquilo era basicamente tinha-se um portfólio e tinha-se lá muita porcaria e dizia-se que aquilo 65% daquilo era seguro investir como isto é um bocadinho complicado de explicar em pouco tempo mas basicamente nós tínhamos um sistema financeiro pelo menos aqueles portfólios que estavam a segurar as casas de todas as pessoas tinham uma base que era que uma grande porcentagem daqueles portfólios estavam com investimentos bons e nós violámos essa base e foi por isso que nós tivemos uma crise que demorámos 10 anos a recuperar salvo erro ok já estávamos a voltar a recuperar mas pronto 10 anos e foi isso nós violámos um princípio do nosso sistema financeiro o que nós estamos a fazer com o clima é violarmos um princípio do nosso sistema financeiro da nossa economia e a base da nossa economia no final de tudo é a natureza 50% do PIB a nível mundial depende da natureza e para além de todos os riscos que estão associados aos eventos climáticos extremos que destroem empregos que destroem capital que destroem recursos que destroem imensas coisas e portanto essa realmente é a nossa base na nossa economia aquilo que aconteceu em 2008 e com a crise de 2008 é que era um problema criado pelo homem e portanto nós demorámos 10 anos para resolvê-lo mas era simplesmente humano portanto nós tivemos a capacidade de o resolver em 10 anos isso não vai acontecer com o planeta Terra porque e mais uma vez não tem a ver com o planeta Terra tem a ver connosco e com a capacidade de continuarmos a ter sociedades prósperas porque se calhar pessoas vão sempre existir por algumas centenas de anos não conseguimos prever muito mais do que se calhar 200 anos mas é isso esta que é a base da nossa economia e os investidores já começaram a ver isso as empresas já começaram a ver isto está a ver esta transição mas realmente tem que ser rápida porque nós não queremos um mundo de curto prazo queremos empresas não queremos empresas só que avaliem o seu sucesso com o dinheiro que fazem naquele ano ou com os investimentos ou com o esperar que aquele investimento que fizeram venha a ter um retorno a 20 anos sem sequer pôr riscos climáticos na equação pronto e eu só queria acabar com este apontamento porque é literalmente isso e também para chamar às vezes as empresas também é este aqui é económico é económico também vocês também podem isto também é um problema vosso e pronto e é isso e obrigada por terem estado aqui connosco obrigada Sina obrigada Ricardo obrigada o mundo pela moderação e pelo evento tantas sem palestras sem isto é não sei como é que vocês devem conseguir gerir isso portanto parabéns e pronto não sei se temos aqui mais algum comentário mas acho que já que já não temos comentários também estiveram algumas pessoas no facebook foram as coisinhas que eu estive a passar agradecemos nós da parte do mundo a Fernanda por estar a organizar este evento a Catarina a Ricardo a Sinana a Júlia que já saiu e haver algo que é uma situação que está a ser mesmo muito importante para todos é a situação da sustentabilidade todos estão a trabalhar de diferentes níveis e um diálogo como o que tivemos hoje onde está a parte do governo estão empresas privadas estão também organizações da sociedade civil etc mesmo muito importante porque todos temos de começar a trabalhar juntos começar a fazer as pressões precisas no que for também e nós estamos a convidar vós para todas as outras sessões que temos no festival o festival termina o 17 no 17 vamos ter no príncipe real lá vão aparecer muitas mais organizações onde vão ter a oportunidade de lá conversar com eles ou também enviar cá mails para aparecer alguma organização a que vocês quiserem afiliar-se quiserem trabalhar com eles ou de calhar pensar epa isto ainda não estás a trabalhar eu quero começar algo vamos aprender dessas experiências que estão a ter todos os outros e vamos construir ainda eu acho possível um mundo melhor para todos então muito obrigada a todos vamos deixar isto na internet e depois vamos começar também a difusão muito obrigada 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 tchau tchau obrigada tchau